Salve família, tamo junto, tamo misturado. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 rações famosas e vou comentar um pouco sobre elas. Será que elas são boas? Será que não são? São as 5 próximas rações que tu vai ver aqui no canal. Algumas são as mais vendidas da categoria. Também tem uma ração aqui que tá fazendo sucesso na categoria para canje alta performance. Outra é uma ração que é barata e tá fazendo sucesso em várias agropecuárias. Por quê? Porque apesar dela ser premium, dizem que ela tem muito boa qualidade. Vou te falar sobre todas elas e tu vai acompanhar aqui no canal na prática se elas são boas ou não. Então já compartilha esse vídeo com todo mundo que tu conhece que tem um cachorro, esse vídeo vai ajudar a galera. Deixa o like e te inscreve, ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo de ração chegando, super dicas para você e para o teu cão. Tu não vai querer perder nenhum desses vídeos. E não deixa de ver ração boa e barata. Como assim, professor? Olha esse vídeo aqui que eu separei 6 rações boas e baratas que podem te ajudar a economizar e tu não perder a qualidade da ração que tu tá dando pro teu cão. A primeira delas é uma ração muito vendida. Ela é tão vendida como a Golden Special. Qual, professor? Vou te mostrar ela e depois eu volto. Olha. 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 Isso mesmo, é a ração Foster Premium Dizem que ela é muito completa Tem uma boa composição E tem bastante plus para a categoria Sem falar que o valor é muito acessível 15 quilos dela está R$ 90 Realmente, família, é um ótimo valor Tu já usou essa ração? Os níveis dela também para uma Premium Digamos que matéria de proteína está bem aceitável 22% e ela vai ter 9% de extrato etéreo Em breve tu vai ver um vídeo completo dela Dando a minha opinião se ela é boa ou não é Tu já usou essa ração Foster Premium? Comenta aqui A gente já comprou a ração Foster Premium Especial Olha como ela se saiu aqui nesse vídeo A segunda ração é uma Premium Especial De uma marca muito famosa Premiata Mas ela não leva o nome de Premiata Então qual é, professor? Olha Olha como ela é E aí Olha como ela é E aí Olha como ela é É a ração Fabene 23% de proteína 10% de extratofetério 3.200 de energia metabolizável Baixíssimo 3.200 de energia metabolizável Pra cão adulto Normal, a minha ele achei baixo demais 12 quilos dela está 166,99 O que faz o quilo sair 13,41 Em breve tu também vai saber tudo sobre ela Tu já usou a ração Fabene? Comenta aqui o que tu achou dela Se ela é boa ou não na prática A terceira ração É a ração muito Muito, muito vendida na sua categoria Vou te mostrar ela e depois eu volto O haja Isso mesmo É a ração Golden Senior Ela é uma prêmia especial 15 quilos dela está 176,90 O quilo sai 11,79 É um bom valor Ela também tem bons níveis 25% de proteína 11% de extratofetério E 3.705 de energia metabolizável Muita gente compra e gosta Outros compram e não gostam tanto assim E eu quero saber a tua opinião Porque ela é importante Tu já usou a Golden Senior? Comenta aqui como que foi o resultado Com o teu cão A quarta ração É uma ração pra cães de alta performance E muita gente me pergunta Posso dar uma ração pra cães de alta performance Pro cão normal, digamos assim Que não é de alta performance Que é aquele cão mais paradinho Mais tranquilo Eu não recomendo, família Por quê? Porque essas rações Podem trazer alguns componentes Que vão dar mais energia Mais disposição pro cão Se tu pega um cão Que não é tão ativo Começa a colocar mais energia pra ele Ele vai ficar mais disposto E você não vai exercitar ele Dar vazão a essa energia Ele pode gerar problemas comportamentais Então uma ração desse tipo Ela deve ser pra cães Que realmente se exercitam Que realmente fazem esporte Sob pena de você dar pra ele Ele ficar com tanta energia Que ele vai começar a cavar Ele vai começar a latir Ele vai começar a destruir As coisas da tua casa Então não vale a pena Mas qual ração é, professor? Olha! Até adorei a capa dessa ração Que é o pastor belga Malinois E realmente esse cão tem energia Pra dar e vender A ração Munch vai ter 25% de proteína 14% de estratetere E 3820 de energia metabolizável Ótimos níveis Ela também é bem completa 12 quilos dela Tá saindo 175 reais O que faz o quilo sair 14 reais e 58 Mas será que é melhor Que a Golden Power Training? Será que ela é melhor Que a Finutrato Active? Será que ela é melhor Que essas rações ditas Pra cães de alta performance? Nós vamos avaliar ela E depois fazer os comparativos Se tu quer que eu compare ela Com alguma ração Comenta aqui Comenta também E me diz se tu já usou Essa ração Se tu gostou ou não A quinta ração É uma ração Que tem feito muito sucesso Nas agropecuárias menores É uma ração nova É uma ração Que está conquistando Ao pouco a galera E por quê? Apesar dela ser uma premium Ela tem bons níveis Ela vai ter 22% de proteína E 11% de estrato etéreo Vou te mostrar ela Olha Que også a gente Bu... E 12% de proteína A 100% de proteína A 100% de proteína A 100% de proteína Vai ter 20% de proteína E isso O quê? Forçada É 뭐 Por four É a ração Agrodon. 7 quilos dela você encontra por cerca de R$ 49,90, o que faz o quilo sair R$ 7,12. Ela tem uma boa composição para prêmio e em breve eu já vou te trazer todos os detalhes da ração Agrodon. Mas o certo é, ela está sendo muito vendida e também tem uma boa embalagem, o que demonstra o cuidado da empresa. Não conhecia essa ração Agrodon? Comenta aqui se tu já usou, se tu gostou ou se tu não gostou. Para finalizar o nosso vídeo, muita gente me pergunta Professor, o Credeli é bom mesmo? Então eu comprei o Credeli, tu pode ver o resultado na prática aqui. E a galera também sempre quer saber Ele é melhor que Bravecto, Nexgard, melhor que Simparic? Por quê? Porque ele tem melhor custo-benefício. Se a gente analisar ele vai ser mais barato que o Simparic, que o Bravecto e que o Nexgard. Eu também fiz um comparativo comparando cada um deles. Olha qual se saiu campeão. Esse comparativo é atualizado. Então agora eu te peço, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Te inscreve nesse canal porque tu vai ver todas essas rações na prática como elas vão se sair. E deixa o like para a gente continuar trazendo sempre novos vídeos para te ajudar. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro... Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau.